Esse vídeo eu já tava querendo fazer, ó Bota tempo nisso, irmão Porque eu acho que é uma ideia que tem tudo pra dar certo, cara Às vezes eu sei que eu dou uma esparda ousada aqui, eu viajo Mas, pô, vem comigo nesse raciocínio O Atlético vai perder o Vitor Roque Só tem o Pablo Se você não tem um 9 de confiança, ou só tem um 9 de confiança Porque eu considero o Pablo um 9 de confiança Joga 1009, irmão Joga 1009 Tu assinou algum contrato que tu é obrigado a jogar com camisa 9? Tu assinou, Petralha? Eu não assinei Você assinou aí? É uma variação tática que eu acho que pode dar certo E eu vou tentar te provar que sim Tá bom? Mas antes, vou pedir aquele ritual de sempre Like Já deu like? Beleza Agora se inscreve no canal Ah, já é inscrito no canal Pô, sou Então manda no grupo de atleticano e fala Olha esse carioca que falou de Atlético Que a gente tá muito perto de bater 20 mil inscritos 20 mil inscritos Puta que pariu, cara Então, assim Ajuda nós E, obviamente Fazer um merchan aqui das empresas queridas e amadas Primeiro de todos United Gym Se você é de Curitiba Quer malhar Quer perder essa pança Quer perder essa Essa postura De pai Esse corpinho de pai Vai lá na United Gym O link tá aqui embaixo Fica ali perto da arena No bairro Água Verde Tô sabendo legal Aí tem a KTO também Porque, mano Você pode dizer que você não gosta de aposta Mas todo mundo aposta hoje E, pô Eu tô te dando 20% de bônus No seu primeiro depósito, irmão 20% de free bet Ah, depois tem 100 Tu pode Se quiser rasgar 20 reais Perder 20 reais Então, assim É mais uma oportunidade Que eu estou te oferecendo E, obviamente A Centaur Onde eu te dou 10% de desconto Nos principais produtos Lembra de virar membro do canal Vamos lá, rapaziada Seguinte Como e quando Eu comecei a pensar nessa ideia Obviamente Depois que a gente Tem a noção Que tá, ó Dois passinhos do Vitor Roque Ano passado O Atlético jogava a maioria das vezes com o Pablo E outra a maioria das vezes com o Vitor Roque Fazia ali um rodigiozão Porque você tinha dois bons centro-avantes Mas a partir do momento Você tá prestes a perder o Vitor Roque Eu não tenho garantia nenhuma Que o Atlético vai atrás de uma reposição pro Vitor Roque Ah, Thiago Mas você acha que deveria ir atrás de uma reposição pro Vitor Roque? Eu acho que deveria Eu acho que é muito perigoso O Atlético ficar só com o Pablo no ataque Eu acho muito perigoso O Atlético não contratar alguém pro lugar do Vitor Roque Vitor Roque é um cara que te entrega muito talento Eu tenho certeza que a gente não vai achar alguém tão talentoso quanto o Vitor Mas eu também tenho certeza no seguinte Ficar só com o Pablo E acreditar em Romulo, a Riagada e tudo mais É um risco muito grande Que eu não acho que o Atlético deveria tomar Não acho que o Atlético deveria ter esse risco Passar por esse risco Então eu iria no mercado Ah, Thiago Mas Babi, Bissoli Cara Eu acho o seguinte Até espirrei É... Esses caras eles tem que ter o mínimo de aprovação Um jogador pra jogar numa equipe Ele tem que ter o mínimo de aprovação Não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar Ah, não Vamos botar o Bissoli Sendo que no primeiro erro do Bissoli na Arena da Baixada A torcida vai na cabeça do Bissoli Uh, uh, uh Porque a torcida já se desgastou com o Bissoli Se é certo ou não se desgastar com o Bissoli Isso é outra história Mas é um jogador Que, pô, só de ouvir o nome Tem torcedor que fica puto E eu acho que o torcedor Ele não precisa ser desafiado nesse sentido O torcedor ele pode ir ali Ah, beleza, não curti o Bissoli E eu acho que isso impede Querendo ou não do moleque ter oportunidades Até porque não é um cara incontestável, né Se eu fosse realmente um cara acima do bem e do mal Beleza Aí a gente poderia dar uma cagada no pensamento do torcedor Mas botar um jogador num time Que a torcida ficaria puta dele estar E a torcida querendo ou não agiria contra a equipe Eu não acho que faça muito sentido Aí, beleza Eu contrataria um atacante Mas caso a gente não contrate Pensando no seguinte A gente tem dois meias Que chegam bem na área Tanto o Terence quanto o Vitor Bueno Chegam bem na área O Vitor Bueno já fez um falso 9 no São Paulo E o Terence também é um cara Que a todo momento tá na área A todo momento tá entrando na zona de finalização A todo momento tá aparecendo ali pra finalizar É um cara que tem um bom número de gols E são dois jogadores que interagem muito bem Então em algum momento O Vitor pode avançar e o Terence ficar de meia E o Terence avançar e o Vitor ficar de meia Então assim Eles podem revezar nesse sentido, sabe Aí você tem pelos lados Dois caras Que eu considero muito bons Coelho e Canob Eu considero uma dupla muito boa O próprio Canob Ele é um cara que A gente não vem falando tanto disso Mas é um cara que cada vez mais Tá dentro da área, irmão Percebe isso? Cada vez mais o Canob tá dentro da área E volta e meia faz uns golzinhos de centroavance O gol que ele faz Contra o Cianorte Se eu não me engano Que é uma bola que vem de trás do Fernandinho Ele bate lá no cantinho Oposto É de um atacante Que tem ali alguma noção de finalização O próprio Canob Contra o Aurocô Se eu não me engano Faz um gol quando a gente tá jogando Se é centroavante Então assim Acho que o Canob Ele se adapta bem O Cô Ele jogaria de ponta esquerda Como naturalmente ele já Jogaria E você teria Um quarteto Que te oferece mobilidade Não seria um quarteto estático E a gente vem batendo muito nessa tecla Que você Ser estático hoje No jogo como um todo Você acaba entrando Num cenário ali complicado Porque é um jogo Que te obriga a movimentar Hoje as defesas Elas estão muito mais Evoluídas Do que os ataques Então quanto mais Você se movimentar Mais você abre espaço Mais você tem possibilidade De fazer gols Então isso pra mim É maneiro Ah, em algum momento É Canob Na esquerda Coelho na direita Vitor Roque de meia Terence mais à frente Daqui a pouco já está diferente Daqui a pouco é realmente Uma linha de quatro Você sabe E eu acho que todos ali Eles vêm desenvolvendo Principalmente nesse campeonato Paranaense Um poder de se conectar Muito interessante São jogadores que se acham De forma muito interessante Coelho e Vitor Bueno Terence e Canobi O próprio Terence e Vitor Bueno Então são jogadores Se jogarem sem uma referência Eles vão estar se encontrando A todo momento Podendo criar situações de perigo Os mais chutes de fora da área Mais infiltração pelos lados Dos pontes fazendo facão Sabe Você não vai ter aquele jogo Tradicional de bola na área E busca por uma referência Mas você vai ter um jogo Muito forte De quem vem de trás Sabe E vou te falar Sabe um time que tem Muita força de quem vem de trás O Arsenal Líder da Premier League O Napoli Líder Da Série A italiana São clubes que se entendem Muito bem Com centroavante Que se movimenta muito E às vezes nem parece centroavante E às vezes realmente Nem tem centroavante E o time só Só criando Mas aí óbvio Você vai ter que ter Meio entrando na área Você vai ter que ter Volante entrando na área Você vai ter que ter Lateral entrando na área Mas por exemplo Deixa eu pensar um contexto Que eu acho que isso Faça muito sentido Jogos mais Acessíveis Para um zagueiro Do Cuiabá É muito mais difícil Marcar um Terens Vindo de frente Do que Marcar um Pablo É muito mais difícil Marcar um Terens Do que um Pablo de Costa É muito mais difícil Para um zagueiro Do Goiás Marcar um Canóbio Fazendo o Facão Do que o Pablo de Costa Então eu acho Que é uma alternativa Interessante Eu acho que Nesse sistema De muita mobilidade Até o Arriagada Pode se adaptar Tá? Que é um atacante Que se movimenta bem Tá sempre balançando O próprio Pablo É isso Mas É uma alternativa Para quando não se tem O Pablo Sabe? É uma alternativa Quando você está buscando Algo Diferente Algo que Possa surpreender Essa vitória Do Arsenal Contra o Burnemouth O Arsenal joga Primeiro com o Smith-Rowe E Odegaard Centralizados Martinelli E Saka Aberto Depois o Nelson Entra no lado Do Smith-Rowe Mas Em pouquíssimos momentos Você tem a área preenchida Por um atacante Dá até para dizer Que ter um atacante Centralizado Vem atrapalhando Muitos times aí Como é o caso Do seu Master City A gente está vendo Esse papo Ah o Haaland atrapalha O Haaland atrapalha Porque quando você tem Muita gente criando Muita gente construindo E você passa a construir Para uma pessoa só Eu acho que de certa forma Seu ataque perde potência É complicado E aí Obrigado.